Vem cá, menina, que eu te vejo, vejo mesmo a noite toda Se você deixar eu te vejo, sou igual Vem cá, menina, que eu te vejo, vejo mesmo a noite toda Se você deixar eu te vejo, sou igual Vem cá, menina, que eu te vejo, vejo mesmo a noite toda O meu mar do sol vai viver, sabendo que vai ser uma noite especial Que eu levo, florista, que eu levo onde quiser Faço de tudo só para ter um vento com você Que eu levo, florista, que eu levo onde quiser Faço de tudo só para ter um vento com você Vem cá, menina, que eu te vejo, vejo mesmo a noite toda Se você deixar eu te vejo, sou igual Vem cá, menina, que eu te vejo, vejo mesmo a noite toda Se você deixar eu te vejo, sou igual Vem cá, menina, que eu te vejo, sou igual O que é bom, o que faz bem para o coração Vou me arrumar tudo só para viver, sabendo que vai ser uma noite especial Que eu levo, florista, que eu levo onde quiser Faço de tudo só para ter um vento com você Que eu levo, florista, que eu levo onde quiser Faço de tudo só para ter um vento com você Vem cá, menina, que eu levo onde quiser 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 Abertura